Para, 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 Renan, para aí, mano, calma aí, parou. Ai, que que foi, homem, mas não deixa eu trabalhar, mas que que foi? Não, o Stalin quer contar um negócio com você, ele falou assim, vai lá e para, o Renan que tem um segredo pra ele, que que é, Stalin? Eu quero anunciar pra você, Renan, que parece que chegou o João Kleber da fazenda aqui, né? Eu também, tá achando, mas que que foi, homem? Você quer comigo, não deixa eu trabalhar em paz? Eu não quero nada, não, acho que o Fabinho tá ficando louco, Renan. Ah, o cara mandou te parar, porque, na verdade, eu parei, né? Ele queria ver você, Renan, eu acho que ele queria ver você. Vai lá visitar a bicha muda e deixa eu trabalhar em paz, homem. Tô com saudade dela, homem, boa ideia, homem. Não, mano, é que tá tudo cheio. Ninguém deixa a gente trabalhar aqui, ó. É, trabalhador, né? É orgulho. É que, tipo assim, Renan, tá tudo cheio, então a gente vai ter que arrumar um lugar pra armazenar esses grãos. Aí eu pensei, por que não armazenar na testa do Fabinho, né? Então vamos trabalhar. Não, não, não. Fala a verdade, né? Preciso de um silo. Na minha testa não serve nada. Tem que ser um silo. Não, mas não vai dar certo, Estela, armazenar na testa dele. Sabe por quê? Por quê? Por causa do sol vai dar muita reflexão e vai esquentar os grãos e vai acabar estragando. É, está. Reflexão. Ó, eu vou colocar o silo aqui, rapaziada, num lugar bem de improviso. Não vai ficar um lugar bem definitivo. 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 Não fazendo. Hashtag silão. Pô, mas até onde que eu tenho? Até onde que eu tenho? Nossa, deixa eu ver. Eu não sei. Eu só vou fazer uma coisa, rapaz. Enquanto você vai construindo, eu já vou levando a Scania pra lá, porque tá tudo cheio. Bazuca, Scania, tudo, tudo, tudo. Ó, coisitanga, mano. Vai firme lá. A minha Scania Azul acho que não tá cheia ainda não, viu, Fabinho? Tá não? A minha eu acho que não. Ó, eu vou colocar o silo do Cleitinho, né? Porque é o maior silo que tem, o mais da hora que tem. Então vamos colocar do Cleitinho. O do Cleitinho é o maior? O do Cleitinho é o maior. Do Daiton? Ué, eu não sei se ele ganha do Renan, mas o do Daiton é o do Cleitinho é maior, né? Ah, Daiton, sabia? Ah, mas como... Hã? Vou colocar aqui. Como assim? Fiquei banhando agora o que o Stélio falou, você entendeu alguma coisa? Entendi. É, eu ia falar do silo, né? Só caiu o Fabinho e falou outras coisas aí, então aí complicou um pouco, né? E não lembra do Minha Cão do Renan lá no Paraná, né? Nossa, mas já tá enchido de novo, mano. 72% já. Já, homem? Já, já, mano. O sorco tá rendendo demais. Deixou ali perto do Stylion, então. Ó, Stylion. Nossa, o perco ficou bonito esse silo do Stylion colocou aqui, rapaz. Bonito. Caramba, ele é bem... Você já viu fazer alguma coisa ruim? Já. Na vida, porque aqui é... Já, já, já. Tá pintando o caminhão dos amigos de rosa. De rosa. E eu vou ficar rola, hein? Jogando o que mais dentro da água, esse jeito que ele jogou, deixa eu lembrar o que que era. O pulverizador. Pulverizador na água, também. Pela minha zona, eu joguei um caminhão carregado dentro da ponte. Nunca mais vou esquecer, tá? Tá? Os caras... Ó, teve um inscrito, Stylion, ele comentou assim, Fabinho, eu fiquei com tanta dó do Stylion que eu vou dar dislike até o vídeo. Beleza. Não, galera, não precisa fazer isso, não, pô. Não precisa dar dislike, né? Eu denunciei também. O mais engraçado foi eu escutando o Fabinho. Stylion, sai de a frente que eu não vou parar, eu não vou pisar no freio, meu amigo. Para que que ele foi falar isso? Parou, foi para dentro do rio, cara. Foi para dentro do rio. Eu tô tentando ver umas texturas aqui para eu poder colocar. Mas parece que a textura desses negócios aqui não tá muito boa? Deixa eu ver. Tá muito boa. Nossa, mas como o teu levanta lá em cima, homem, olha. Como assim? A caçamba do caminhão do Stylion, homem, vai lá no alto, homem. Ah, tá, 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 tá. Beleza. Ô, Fabinho, também complica, cara. Ó, 13%. Aí já vamos esvaziar as buzucas, já vamos direto com a... Eu ia falar para o plantio, mano, né? Tá na coleta, né, animal. Burrão. Ah, galera, eu acho que a textura de negócio ali vai ter que ser essa textura aqui mesmo, ó. Porque o Fabinho, né, faz as coisas erradas. Aí desse jeito não tem jeito. O Fabinho é o orgulho dela profissional. O que é? Eu acho que não é, não, porque fica perdendo grão quando vai transportar aí. Nossa, estalhe essa tua Scania aqui mereceu uma fotona aí, rapaz. Mereceu? Tá da hora. Mano, que coisa mais... Renan, merece uma foto essa Scania aqui, né? Na moral. Merece, eu tô levando a minha aí já, hein, porque ela encheu tudo aqui, cara. Não tem como colher mais, não. Ah, mas está Leandro sem placa na Scania, homem, agora que eu fui ver. A Scania é nova, né? É, é invado. Pra gente passar nos radars, o Fabinho, não pode ter placa. Ah, passar nos radars? Entendeu? É, porque senão ela levou multa, homem. Dá ruim, dá ruim. Ô, mas você viu que os carros novos, quando não tem placa, eles dão multa pelo código do Vrido? Do Vrido, não. Do Vidro? Do Vidro? Ô, tá copiando eu, hein, Fabinho. Tá copiando eu, hein, cara. Eu não falo Vrido. Eu falei errado. O código do Vrido foi... Vocês já viram? Não, vocês viram. É, é pior que eu não vi, não. Agora você vai me zoar no comentário. Eles pegam aquele código, aquele do número que tem, mano. Aí a multa vai igual pro cara depois, mano. Mas será que dá pra achar a placa, mano? Acho que depois dá. Sei lá como é que funciona. Ah, fazer o que é importante é o que importa, né? Se dá a multa, não posso falar nada. Ah, eu acho que ficou legal, mano, o estilo aqui. É? O que vocês achou? Aí eu já vou estrear ele já, porque eu não preciso trabalhar, né? Você gostou? Ah, melhor do que isso, estraga, né? Como minha mãe sempre fala. Estraga? Ah, tá bom. Estraga. É o sinão do Cleitinho, né, cara? Não tem erro. Depois eu vou mostrar o sinão melhor pra pesado, que eu só fui lá descarregar ligeiro, mas logo eu vou mostrar melhor pra pesado. Vai. Eu tô trabalhando nele aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto descarrega aqui a nossa String Line aqui. Deve estar na correria. Tá bom, gostaram pra galera. Na hora, Renan, eu vou colocar minha bazuca pra esvaziar. Eu vou lá mostrar o sinão pra rapaziada. Quem achou os silos do String Bonito e Grandão, comenta o número 1. Aqui, ó, também, ó. É. Quem achou do String Grandão aí, pesado? Coloca o número 1 nos comentários aí. Mas eu achei que ficou bonito. Ficou legal, velho. Ficou legal nesse canto aqui, mano. Ficou bem aparente, ó. Ficou bonitão. Ficou da hora, mano. É, ficou chiosque aí. Isso aqui me lembra no Jatobá, quando nós compramos um silo aquela vez, antes do contato de novo. Ô, mas aquela era bruta, hein? Aquela era. Ele tinha, tipo, um negócio aqui na frente, umas proteção, lembra? Laranja. Cara, tá bem nublado. Eu vou tirar uma foto depois dele, na hora que ele estiver mais claro. Mas e aí? Vocês descarregaram tudo? Ou tem caminhão ainda pra trazer? Mano, a minha escra... A minha escra... A minha escra... Eu tô descarregando agora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem outra aqui no tronco. Porque eu vou ter que ir lá terminar a colheita, porque encheu a minha colheitadeira e não deu pra desvaziar, mano. O resto tá tudo cheio, velho. Hum... Não dá pra desvaziar certinho aí, né? Ô, Fabinho, ó. Oi. Minha colheitadeira tá na esquerda ali. Você podia fazer a boa pra mim também, né? Antes de ir na tour. Vamos, vamos, velho. E depois você vai na tour, aí descarrega e fica tudo de boa, né? Vamos, vamos, vamos. É? Também é pra trabalhar, né? Né? É, né? Né? Tem espaço aí. Tem uma música que eu nunca vou esquecer dela cantando. Ah? Ah, o Stanley não vai lembrar agora, eu acho. Mano, eu lembro dessa música. Do Pablo. É. Ah, beleza. O Stanley não pegou o toque, não, Fabinho. Ele não é. Não, parecia muito outra música com toque eletrônico, velho. Ele não é experiente igual nós, né? Olha o que você fez. Parecia muito a música eletrônica. Sério? Ah, tem aquela outra. A minha não, mano. Pra mim, ela tá com certinho. Tá, vamos, vamos encolher o cano aqui, né? Porque falaram do cano aí, então vamos continuar colhendo. E, né? Continuar crescendo a fazenda, né, cara? Cadê o Fabinho? Fabinho, eu acho que... Fabinho. Tô basicando, ó. Galera, eu tenho uma coisa pra falar, que eu quero dar uma marretada na cabeça de todo mundo. Ele tá falando que esse mapa aqui não é do Mato Grosso. Eu vou picar a barra na cabeça de todo mundo, cara. Tá louco aí. Cara, tá de novo falando pra mim que o negócio não é de Mato Grosso, que é feito no Maranhão, no Tocantins, na Bahia, lá nos quintos, sabe, galera? No Piauí. É, lá nos quintos, entendeu? Mas, galera, vocês têm que entender, galera, que o Maranhão... o Maranhão... o Mato Grosso foi só meio que o tema que a gente resolveu dar aqui, porque... é tudo reto o terreno, mano. Lembra, né? A casa do nome é parecido também. Ah, eu não fui muito pelo nome, não. Fui mais pelo terreno mesmo, né? Porque é tudo retão. Tudo reto. Então, senhor, agora... Então, para de reclamar aí. Olha, eu vou picar barra nessas caboclo que fica falando isso aí, cara. Não é só porque o mapa é de Piauí, que é da casa do caramba, igual o Stary falou. Pô, a gente tem que falar o nome do mapa, pô. A casa do caramba. Pô, o negócio é o seguinte, cara. A série é nossa também, não é pôr o nome que a gente quiser, entendeu? 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 Você entendeu, velho? O nome do mapa que ele... a testa do Fabinho, nem põe, pô. Olha a testa que tá no meio. Se tivesse tudo certo, mano, né? Porque ele é reto também, ó. É, é verdade. Se tivesse que ser tudo muito bonitinho, tudo bem coisadinho, eu não colocava o nome do meu mapa de Fazenda do Oca, pedido da Carol, né? Ah, se fosse tudo bonitinho, o nome do mapa ia ser Style. Não, mas brincadeira, brincadeiras à parte, tá, pessoal? A gente colocou esse nome aí porque é parecido, pô. Dá pra vocês ter uma noção, né? Vai falar que não lembra Mato Grosso, esses terrenos todos retão. Calma, Style. Calma, calma. Respira, cara. Respira. Eu não vi que tem coisa pra colher no lado do Style, rapaz, pra ajudar o homem. E tem uma coisa difícil também, você imagina. Tipo assim, ó. O mapa, ele foi baseado em várias regiões, né? Piauí, Maranhão, Bahia, esses negócios, né? Bahia. A gente, de qualquer jeito, teria que escolher uma pra nós falar como ela está. Porque eu vou falar que ela está cada hora em um lugar. Será que ela está no mesmo? Entendeu? Verdade. Você entendeu, velho? Eu não... Tô bravo. Eu não... É, eu vou tomar água aqui porque... Mano, se eu te falar que em menos de nove minutos de gameplay, eu tomei meio litro d'água. Me... Sério? Sério? Sério, a carne tá salgada. Camelo? É o camelo. Não, só, vou mostrar na web, não sei se dá pra ver, Pesaro. Ó, dá pra ver. Eu não tô vendo nada, não, Fabinho. Ó, treino nosso de cada dia, tá escrito aqui, ó. Treino nosso de cada dia. O do Star, eu acredito no unicórnio. Eu acredito no Fabinho, é verdade. Eu achei que o Fabinho ia falar, o pão nosso de cada dia. O pão nosso? Ah, esse aí é o Danilo, né? É, o Danilo, se ele estivesse aqui, cadê o pão? Quero pão. Eu vou usar minha canequinha da Crazy Gamer daqui a dois dias. Crazy Gamer. O Grazi, quando o meu pai falava o Grazi. O Grazi Gamer. Como é que a Renata fala o nome do Estela? Estela, Estela. O Estela. Eu prefiro a Estela, eu gostei mais. Estela. Que isso, cara. Ah, o espírito me chamou de Estela, vou fazer o que? Estela. Estela, eu lembro que o Estela de Estela, ele fala, sério, Estela? Estela, tipo, ele acha que é Estela? Ele falou Estela, eu Estela. Normal, mano, pra ele. Ah, agora eu lembrei, no Fazenda Jatobar, nós começamos a chamar o Estela de Estela por causa do Neco, agora que eu lembrei. É, ué? Nós estávamos um dia trabalhando naquele campo lá embaixo, nós estávamos falando da internet. Vamos dar meu nome pra Estela, eu vou colocar Estela e Ipex Gamer. É, Estela e Fernandes. Estela e Lindão Games, eu vou colocar esse nome. É. Tá bonito esse jogo, mais trabalhador, mais humilde e mais da hora. A gente boa. Cada dia mais granulagem. Isso, a Carol pôr eu metade com a roda ali. Pô, Carol. Carol, Carol. Meu Deus, mano, foi metade do Sorg embora. Galera, dá uma nota aí que vocês acharam daquele filão que a gente colocou lá de um a menos um. Brincadeira. De um a cinco, vai, de um a cinco. Um a cinco, eu vou dar seis. Nota dó não vale, tá? Eu vou pegar a barra de vocês tudo, quem dá nota dó aí, eu vou dar bando. Brincadeira. Que que tá dando... Oh, se... Ó, galera, vocês não concordam comigo também que eu sou o melhor motorista de jogo, mais bonito e mais humilde? Quem falar que não, vai dar uma banhe. Brincadeira. Desconecta do canal. Eu falei pro pessoal inscrito, não falei pros animais que tá jogando comigo, homem? Ah, beleza. Até porque a minha mãe sempre dizia, o animal sempre reconhece o outro, né? Verdade, isso é verdade. Aí o leão reconhece a mesma. Meu Deus, cara, porque o meu GPS não quer funcionar, mano. Ai, ai. Ó, bravíssimo da colheita, rapaziada. Tá indo pro outro lado, mano. Mas enfim, mano, tá da hora demais a colheita aqui. Aqui tá dando tudo certinho, por enquanto o outro tá chorando lá. Não dando nada, não. E ficando... Brabo. Mano, você tá brabo? Não tô não, cara. Tô apertando o GPS, tô indo pra direita, pra esquerda. Eu vou picar bala nisso aqui, homem. Olha lá, fica zoando o Fabinho aí, o que que dá? Ah, viu? Eu acho que mexer no GPS só pode, não tem como isso aqui, não. O que que tava falando dos amigos, ó? É vida cobra. Vou deixar. Vida cobra, por cima. Olha o cara da moto. Tá, vamos baixar aqui. O Fabinho deve estar amando esse cara da moto, né, Fabinho? Não é todo dia? Relaxa, que dessa vez não apareceu muito, não. Não é todo dia? Relaxa, Fabinho. Você lembra que eu falei pra você que é cenário para o cara não ser corno? Deixa o cara, coitado. É, ué. Você já chega em casa. Coitado do cara, mano. Deixa o cara ser feliz com o barulho dele. Verdade. Não, cara, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Ele está ali cantando de fundo. Passa o homem que desse jeito que vocês moram, né? Ah, deixa eu ser feliz, homem. Deixa eu finalizar meu vídeo aqui. Eu sou o cara do cara do cara. Não sou eu, não tem bode de cristal. Canta shimalaê, Renan, eu odeio shimalaê. Shimalaê. Eu vou shimalar minha mão na tuazoreia. Como é que canta o shimalaê? Me ensina. Eu vou shimalar minha mão na tuazoreia, homem. Deixa eu finalizar aqui. É o shimalaê. Ó o malayê, ó o alaiá. É essa? Shimalaê. Não, essa eu não conheço, não. Não conheço, cara. É... Deixa o Renan finalizar aí, Fabinho. Tá louco, coitado, cara. Tem que aguejar agora. Se encasgar, homem. Ah, vai, merda. Tá louco. Fabinho, não deixa o Renan finalizar. Tadinho, cara. Deixa ele finalizar, Fabinho. Olha aí, Fabinho. Vai se lascar, hein, cara. Coitado, cara. Vai se lascar, mano. Vai se lascar, velho. Ô, louco, Renan. Eu tô te defendendo, cara. Fala... Fala a boca. Deixa eu pôr o microfone agora. Ia se vai mais fundo. Deixa o microfone, vai. Deixa eu respirar, gente. Tchau. Não tem como, não. Até depois. Tchau. É isso, galera. Falou.